Vanderson, ele vai contar a história dele, primeiro eu falei pra ele dar ali a carteirada dele, onde tudo começou, e aí eu vou fazendo algumas perguntas pra eu direcionar, pra que vocês conheçam a grandiosidade que é o trabalho do Vanderson. Como eu disse, detectar mentira não é somente saber quem é o BBB mais legal, quem é a blogueira que traiu ou não traiu o parceiro, mas detectar mentira salva vidas, salva empresas, muitas vezes a empresa tá sendo ameaçada, distorção, tão diziando recursos, tão fazendo conchavos, detectar mentira ajuda até nos tribunais, o Vanderson vai contar um pouco disso, inclusive nesse último que apareceu no Fantástico, ele é figurinha carimbada em vários programas, mas nesse Fantástico, o último agora desse domingo, teve a participação do Vanderson também. Então, Vanderson, seja muito bem-vindo e se apresente aí pra galera. Então, novamente, eu me formei em física, depois fiz treinamentos pra área de segurança, dentro das universidades eu acabava tendo acesso não devido, hackeando pra poder estudar. Não, mas conta essa história aí, porque eu li o seu livro, eu li o seu livro, você não vai esconder nada aqui, você não vai esconder nada. Tava fazendo um trabalho, você estava sozinho em São Paulo, pouca grana, e aí você falou, meu Deus, eu preciso entregar esse documento, preciso entregar esse negócio amanhã, que é segunda-feira. Era um estudo do meu mestrado que eu precisava fazer, então eu tinha que fazer, eu tinha que, de alguma forma, eu só dormia três, quatro horas por dia. Então eu ficava de madrugada estudando, precisava de um artigo, precisava de um paper, precisava na caixa postar o e-mail dos meus amigos, ou do meu professor, e eu pegava, hackeava a conta deles. Você invadia? Não, acessava, mas eu avisava, no dia seguinte eu avisava, olha, eu acabei acessando, e eles riam, como é que você conseguia fazer isso. Foi aí que eu escolhi, eu estava em São Paulo, fui para Curitiba, escolhi dez empresas, dessas dez eu consegui invadir nove, e a décima eu nem forcei muito. Então eu falei, tem um nisso de mercado. E assim eu comecei a fazer a área de segurança sobre essas empresas. Isso em dois mil e... 2001, 2002, já. Tá, quando você estava hackeando, isso era lá atrás, 90 e... 97 e 98. É, 97, o início da internet, de escada, aquela... E aí você estava estudando física, por uma necessidade de entregar o seu trabalho, você conseguiu lá, né, como eu falei, lá, barra, file, barra, alguma coisa ali, entrou, conseguiu pegar o que você precisar e falou, opa, peraí, eu acho que tem uma falha aqui. Deixa eu ver se as outras empresas também são assim. Conseguiu entrar, conseguiu invadir, falou, opa, tem um nicho de mercado aí. E aí você começou a ofertar isso para as empresas. Olha, é a sua segurança, é falha. Só que aconteceu o reverso. Na maioria das vezes, os caras já vinham com o que na sua, no seu colo? Com uma invasão. Por quê? Como era o começo da internet, ninguém tinha segurança. Hoje, grandes empresas têm grandes seguranças, mas mesmo assim é possível de ser hackeado. Mas no começo, eles não tinham nada, não tinham nem antivírus. O antivírus, o vírus estava começando, ninguém sabia o que era. Norton, lembra o Norton? Norton, exatamente. Ele assim, né, assim com a mãozinha do lado, arregaçado, assim, com aquela carinha de esperto, assim, o Peter Norton. Ele tentou até ser presidente aqui dos Estados Unidos, né? Tem uma série dele muito louca. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, de fazer o reverso. Quando era hackeado, eu fazia esse trabalho de quem foi que fez, como foi feito. E daí iniciou o Perito Forense Digital. Olha que legal. Você mencionou 800 casos? É nesse livro, mas eu estou com mais de 4 mil casos resolvidos com o sucesso. 4 mil. 4 mil? Eu falei 800. 800 é do livro. É do livro. O livro estava aqui. Já são mais de 4 mil. Ou seja, você é um perito real, forense, atuante, brasileiro. Ele é mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil. Por isso que eu falei, eu preciso mostrar o rostinho belo, essa face, baby face, que é Wanderson Castilho, porque as pessoas não têm ideia. Como eu disse, nós temos heróis brasileiros, nós temos mentes brasileiros, nós temos ciência brasileira, nós temos peritos brasileiros nessa arte. E as pessoas muitas vezes nem sabem, só consomem de fora acreditando que é o creme de la creme. E nós temos mentes pensantes aqui fazendo baita de um trabalho. E aí a galera vinha e falava assim, Wanderson, já fui invadido. E agora? É, quero descobrir quem foi. Ou estou recebendo essas ameaças, ou estou recebendo essa calúnia, essa difamação. E aí iniciou o meu trabalho de fazer esse trabalho reverso, né? De investigar e rastrear de onde saiu aquela mensagem, de onde saiu aquela invasão, aquele IP. Depois que você descobre aonde fica, ainda tem que fazer o trabalho de perícia forense. Recuperar, porque normalmente as pessoas acabam apagando as informações para apagar as pistas. Mas tem ferramentas para também recuperar, tanto recuperar mensagem de WhatsApp, de Signal. Todas as mensagens que vocês acham que são criptografadas, mas ainda assim tem possibilidade de fazer essas recuperações, esses rastreamentos. E foi evoluindo. Conta aquele caso que ficou famoso, eu lembro. Foi, cara, apareceu em todos os jornais. Uma grande empresa. Se não me engano, acho que era do Japão, é isso ou não? É. Não, só falei o país. Não, só falei o país. Eu não posso falar. Não, não vou, não vou falar. Porque até é vermelho, porque até é vermelho. Eu não vou, só falei o país, só falei o país. Foi uma empresa, eu lembro disso. Todo mundo falando, ah, o presidente está envolvido e não sei o quê e tal. E na época do e-mail, e-mails para cá e para lá e não sei o quê. Aí uma grande consultoria, uma grande consultoria também mundial, começa acho que com P, eu não vou falar o resto. Não, com W, eu acho que era com W. Mas enfim, aí chegou e falou assim, eu descubro. Só que eu quero quanto. Quantos caras pediram para descobrir? Um milhão de dólares. Um milhão de dólares. Porque os caras tinham 10 mil computadores. Então, a gente descobre quem que é o cara que está, a pessoa, não sabia se era homem ou mulher, a pessoa que está aí fazendo toda essa bagunça aí e tal, eu quero um milhão de dólares. Aí apareceu um brasileiro, topetudo, e falou assim, eu faço isso aí. E aí, como é que foi? Conta aí. É, daí quando eu analisei os e-mails, eu já tinha feito o treinamento de detecção de mentira para a escrita. Então, ou seja, hoje não é o formato da letra, é o como você escreve, é o como você narra, como você se expressa ali com as suas palavras. Seja os verbos, seja os pronomes. E sempre tem essa análise, que é a introdução, o meio e o fim. E a média, o percentual, só para dar uma iniciativa, se alguém quiser aprender sobre isso, 30% a introdução, 50% a narrativa da história contada e 20% a conclusão. Em média, o cara analisou mais de 20 mil testemunhos de pessoas. E ele percebia que quando a pessoa estava mentindo, essa média, 30, 50 e 20, não batia. Quem estava mentindo, não batia. A pessoa tenta esticar mais a introdução, a pessoa tenta esticar mais o final, porque ela quer convencer. E aí, com essa técnica, eu comecei a ler os e-mails que o cara estava mandando e difamando o presidente, a secretária e toda a empresa. E quando eu fiz essa análise, eu consegui determinar que era um sexo masculino, que tinha entre 30 a 35 anos, que ele estava em determinado departamento. Mas como é que você sabe disso? Por que a pessoa fala? Como é que você sabe que a pessoa está mentindo? Ela está passando todos os vazamentos da mentira. Quem sabe, detecta e percebe isso. Então, no texto, eu tirei todas essas informações. A partir daí, eu falei, esse departamento fica onde? Ah, fica em tal lugar. Quantos funcionários estão nesse departamento? 38 pessoas. Quantas pessoas têm de 30 a 35? Tem 16 pessoas. Ok. Quanto dessas pessoas, desses 16, são homens? Ah, são 6. Ok. Eu quero analisar o computador desses 6. Então, gente, 10 mil computadores, eu reduzi para 6. Em uma semana, eu consegui daí fazer a análise, copiei, fiz toda a análise digital em cima dos HDs. E eu vi que ele estava usando aquele computador para cometer aqueles delitos, aqueles crimes. Aí, ele foi entregue, ele respondeu juridicamente tudo. Resolvi o caso. Com um valor infinitamente menor, né? Quando você falou o valor, os caras até falam assim, ah, mas não é possível, não vai fazer, não. 5%. Não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer. E aí, você foi lá e pau. E aí, isso alavancou a sua carreira, né? Porque isso, eu lembro que foi um caso mundial, cara. Aí, isso, isso, isso deu um grande impulso na carreira, porque aí acabaram, a empresa mesmo, que era grande, já avisavam outros. E aí, eu comecei a ser bem cotado e contratado em cima de... É, deu bastante matérias em cima disso também, né? Eu fiz algumas participações. O próprio Fantástico, ele fez programa específico de detecção de mentira, que foi o dia da mentira. E aí, eu tinha lançado o livro, ele fez um programa só de detecção de mentira. Ele colocou duas, dois caras para eu detectar quem é que você estava falando a verdade e quem estava mentindo. Que legal, que legal. Por isso que eu falo, às vezes o pessoal acredita que isso começou agora no YouTube, mas não. Wanderson, brasileiro, já fazendo isso há muito tempo, há mais de 30 anos, cara. Então, olha que legal. Ele começa por uma necessidade a invadir ali, descobre que tem um nicho de trabalho, vai se aprimorar, faz o bate, né? Behavior Analytics, como é que é? Behavior Analysis Institute, né? Behavior Analysis Institute, né? Vai para os Estados Unidos, vai atrás, um policial comenta com ele, fala, cara, você vai gostar do Paul Ekman. Fez o curso do Paul Ekman, o mesmo que eu fiz, de Mix Expressões. Se forma, vai, e além disso, eu achei muito legal que você falou uma coisa aqui, ó. Eu vou ver até se eu acho aqui, ó. Que eu vou... Você acha que eu não li o seu livro? Eu li o seu livro, viu? Eu tenho certeza. Você acha que não? Não, eu li o seu livro, ele é muito gostoso. Ó, na página, vou até ver aqui, ó. Página 114. Você fala uma coisa muito importante, ó. Mas a detecção de uma mentira não depende apenas da técnica. Minha experiência em investigação, além de outras ferramentas, é muito útil nesse momento. Ou seja, repertório. Não adianta você... Eu sempre falo isso. Não adianta você decorar todas as técnicas. Não adianta você decorar todo o livro. Você precisa ter repertório. Você precisa juntar outras técnicas. Você precisa trazer. Quanto mais técnicas você trouxer, você vai se aprimorar, né? É verdade. É verdade. Esse caso, por exemplo, na área digital. Quando eu chego numa empresa e tem oito pessoas que estão, olha... Por exemplo, teve uma reunião super importante, uma empresa aqui americana. E eles tinham oito pessoas dentro dessa mesa, nessa sala de reunião. E houve um vazamento de informação. E esse vazamento de informação quase quebrou a empresa. Mas só estavam essas oito pessoas. Era só eu fazer entrevista com as oito pessoas. Dentre as oito, tinha inclusive o dono da empresa. Então eu já podia, inclusive, tirar o dono da empresa como sete pessoas da IFK. E nós fizemos junto com esse policial aqui americano. A gente senta, grava, registra tudo. E veja que uma coisa é a análise que você faz, né? Quando ele está sendo entrevistado, o nível de ansiedade, ele sobe. E isso é muito importante. Imagina face a face. O cara chegar ali, ele sabe do que a gente está falando. E aí nós fazemos todo o baseline. A gente faz todas as técnicas que você ensina muito bem. E a gente ensina. E a gente pede também pra pessoa escrever o que ele sabe da história. Então, vê, eu pego a expressão facial, as expressões faciais, vê. Eu pego as expressões corporais. Corporal. Eu pego também o statement dele, a escrita. Tá. Eu pego também, como o celular pertence à empresa e o computador também, eu pego o computador e eu pego o celular. E eu faço a análise digital completa. Ou seja, eu identifico quem está vendendo e materializo. Eu promovo na perícia que ele está vendendo. Porque uma coisa é você falar assim, não, eu tenho certeza que ele está mentindo. E você pode estar até certo. Mas para materializar isso servir na justiça, é um caminho muito longo. Que é aquela velha história, né? Ser perito é isso. Você precisa materializar. Ser um perito forense, inclusive. Você precisa materializar. Não adianta você... Ah, não, mas olha, aqui ele disse isso, a expressão dele disse aquilo. Tá bom, beleza. Mas isso pra justiça não vale. Você tem que produzir a prova. Então, o legal é isso. Você produz. Você fala, tá aqui, ó. Deixou raço. Posso contar o caso da grávida lá, da empresa? Você acha que eu não li seu livro? Mas eu li. Não, fora o pessoal que acha que eu não leio nada. É que eu não consigo virar aqui. Eu tenho uma pilha de mais ou menos. Ali deve ter pelo menos uns mil livros. Uma parte dos meus livros. As pessoas falam assim, o Ricardo não lê livros. O Ricardo não dá referência. O Ricardo é tudo axômetro. É só axômetro. Os caras acham que, sei lá, saem da minha... Você lembra, sim. Fontes do meu rabo. Eles acham que é... Mas, enfim. O que eu acho desnecessário é ficar... Sei lá. Enfim, as pessoas sabem. Eu prefiro ser democrático. Ensinar rápido e fácil pra que todo mundo consiga usar. Diferente, óbvio, do Wanderson, que ele é um perito. Ele precisa trazer isso de matéria material, de forma material, pra mostrar na frente de acionistas, de um juiz, de pessoas que vão decidir a vida ou a morte daquela pessoa, vão definir se a pessoa vai ficar presa ou não, se ela vai ser mandada embora. Então, olha que interessante. E olha como é multidisciplinar. Eu sempre falo isso. Linguagem silenciosa é multidisciplinar. E precisa ter esse lance que você falou no livro aqui, que é repertório. É como os médicos têm falado pra mim, sabia, Wanderson? Mas depois eu vou falar de mim só no finalzinho. Eu quero falar de você. Eu vi um caso muito legal que parecia que a pessoa... Ela recebeu um e-mail anônimo dizendo, olha, estão recebendo propina. O seu comprador, o seu vendedor está recebendo propina e está facilitando mais uns do que os outros. E isso é gravíssimo numa empresa. Por quê? Muitas vezes o cara vai fazer uma negociata ali que é bom pra ele e não pra empresa. Exatamente. E aí o Wanderson foi lá trocando ideia. O que ele faz é uma coisa muito legal que a gente sempre fala. Se você for conversar com uma pessoa, não é dizendo, estou aqui para interrogá-lo. Pronto, a pessoa vai tremer. Como eu falei da Núbia. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas peraí, cara, você acha que a Núbia não ia ficar nervosa na frente do cabrini? É lógico que vai ficar nervosa. Então você precisa tirar essa camada de Núbia natural, porque senão tudo vira mentira. Ah, mas olha o pico vocal. Olha, mas aqui olhou pra... Olha a expressão. Cara, é um ser humano que está sob pressão. Então você tem que tirar uma camada de estresse e falar, opa, vamos ver esse outro lance. E o Wanderson fez uma coisa muito legal. Então olha que legal isso. Ele começou a conversar com essas pessoas naturalmente. Pra quê? Que ele chamou de baseline, que é a linha base. E aí ele falou, opa, as pessoas se portam assim, com meninidade e tudo mais. E aí quando ele falava desse cliente, como é que você faz ali para vender para o seu Mário? Ah, seu Mário, seu Mário, legal, seu Mário. Ô, seu Mário, ô, seu Mário. Quando chegou para a menina lá, que inclusive estava grávida, e a menina não queria sair de jeito nenhum. Tipo, né, ela podia já ter saído, gravidez de risco e tal. E ela, não, vou ficar aqui no meu posto, não queria deixar ninguém estar no posto dela. Ela ficou nervosa quando falou do Mário. E aí ele, opa, ficou nervosa quando falou do Mário. E aí ele chegou para o dono e falou, ó, dos oito, eu quero o computador dessa moça aqui. E foi quando você materializou, né? Que daí você conseguiu ver as chamadas telefônicas, muitas chamadas, até que em um momento, num Zoom, acho que num Skype, alguma coisa assim. O cara disse, ó, o seu presentinho já está na tua conta. Porque, veja, dentro da empresa, a empresa, ela pode juridicamente monitorar o seu computador. Na verdade, ela pode monitorar todos os computadores, as câmeras ali. Isso juridicamente desde que tenha um contrato. Então, a máquina dessa, dessa funcionária, estava sendo monitorada. Ela não sabia, acreditava que podia fazer o crime sem ser detectado. Mas a empresa, assim, determinou que precisa ser monitorada agora. Ela acabou sendo identificada e estava materializado ali a fraude que ela estava cometendo contra a empresa. E olha, e parece ser pouco e tudo, mas no decorrer de dois, três, quatro, cinco anos, ela fralda mais de três milhões. Assim, o mais absurdo, Ricardo. Você pensa que, pô, ela ganhou três milhões e que ela ficou rica. Você acredita que esse pessoal que rouba o dinheiro não consegue ficar rico? Ela gastou, a gente identificou lá, porque daí estava no monitoramento, ela gastou mais de 15 mil reais em roupas íntimas. Aí compra uma bolsa, compra um sapato. Porque o dinheiro, do jeito que ele vem, ele vai. Fácil, ele vai fácil. Você não teve o suor, né? Você não teve o mérito. E você acredita que aquilo entra fácil. Então, o valor perde o sentido de valor, né? Ele perde o sentido, porque ele vem fácil. Então, você acaba gastando. E aí, quando você vai fazer a entrevista para detectar mentira, a atividade dela, o nervosismo, é tamanho, porque ela não tem como se esconder daquilo. Ela sabe que dentro dela o que ela fez é completamente errado. E por mais que ela tente mentir, o usado, e ainda ela estava grave, era uma coisa muito delicada também, para a gente falar. Olha, foi um dos casos bem complicados que nós tivemos ali, que eu, graças a Deus, nunca mais passei nesse especificamente ali. Porque você fazer isso, uma pessoa que está, né? Graças a Deus, está tudo para a fé. É, bate e passa. E passa tudo para a criança e tudo. Mas a empresa resolveu fazer da melhor forma possível. Deixou ela sair, ter o nenê e tudo mais. Depois, quando ela voltou, aí você falou, olha, está aqui as provas e tal. E o negócio... Então, foi uma situação bem humana, né? E como eu disse, o Wanderson, ele... Cara, ele já foi em todos os talk shows possíveis e imagens. Foi em Jô Soares. Foi onde o Rafinha, que você falou. Ana Maria Braga, várias vezes. Fantástico. Já batia cartão no Fantástico. E aí, Wanderson? E hoje, você trabalha como? Você trabalha... Tem situação judicial? Tem situação... Tem. Olha, é um caso. O primeiro caso, isso... E um julgamento de um homicídio. Isso aconteceu no estado do Paraná, retrasado, antes da pandemia. Eu fui chamado pra fazer uma perícia de detecção de mentiras das testemunhas de acusação contra um policial. Ele tinha armado um homicídio. E ele falava que não. Ele chegou, a outra parte estava armada. Esses dois, que eram dois policiais também, falavam que não. Ele cometeu o homicídio. E aí, eu peguei... Eu fui contratado pela parte de defesa. E aí, eu peguei todo o testemunho desses dois policiais. Que acusavam aquele terceiro policial que ele tinha feito, cometido o homicídio. E aí, eu comecei a achar as descrepâncias. Porque cada um foi interrogado, entrevistado pelo juiz, pelo promotor. E eu peguei os dois e comecei a fazer comparações minutos a minutos de cada uma das histórias. Quem está falando a verdade, os dois estão falando a verdade, bate certinho. Minuto a minuto, vai batendo. Aí, eu estava aqui e você estava lá. É tudo coerente. Quem está mentindo, você segue cronologicamente, minuto a minuto. Aí, eu estava aqui, eu estava lá. Mas, como é que você conseguia visualizar? Se você estava aqui, como é que você conseguia visualizar lá? Ele não tem resposta. Porque ele inventou, ele criou, ele colocou geograficamente numa posição que ele não imaginou, que ele não teria visão. E aí, eu fui montando, na verdade, desmontando toda a armação deles. Foi para julgamento. Os jurados, eu fiz o laudo, fui testemunha. No caso, fui ouvido pelo juiz, pelo promotor. Os jurados ouvindo. Aí, eu saí, dei o meu depoimento, com o meu laudo. Aí, os jurados absorveram ele através do laudo de detecção de mentira. O primeiro caso de homicídio no Brasil. De detecção de mentira. Que foi, né, foi solucionado, foi aceito. Porque aquele tal negócio, você foi como um testemunho do perito. Fala, olha, eu encontrei essa lógica aqui, ou essa falta de lógica. Que é o que muitas vezes, obviamente, numa escala, como eu falo, né, eu sou o aprendiz, você é o mestre. Nas minhas análises, né, eu falo assim, cara, às vezes, está na narrativa. A mentira está na narrativa. Você não precisa olhar a face, não. A mentira está na narrativa. Não casa o que a pessoa está dizendo não casa. Você fala, olha, aconteceu isso, aconteceu isso. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Essa narrativa não casa. Por isso que eu falo, né, o protocolo Ventura é só microexpressões? Não, é microexpressões, vocalização, narrativa, rito da mensagem, O próprio unidade corporal e alucinação que a gente tem que se afastar. Então, muitas vezes, está na narrativa. E a narrativa é mentirosa. Ela não vai congruir. Ela vai distanciar da verdade. Então, foi muito legal você falar isso. Porque, realmente, muitas vezes, a mentira não está só na face. Ela está justamente, muitas vezes, na narrativa. Isso é muito, muito... O que você ensina, na verdade, eu aplico na prática. É isso. É o materialismo. É isso. O que você ensina, eu coloco na prática aquilo ali. Funciona. É aceito em todas as cortes aqui dos Estados Unidos. Aqui, inclusive, o polígrafo. Eu não sei se as pessoas sabem o que é o polígrafo. Que é uma maquininha que mede o seu batimento cardíaco, o quanto você está suando, a sua pressão. E a pessoa vai perguntando, fazendo determinadas perguntas em cima. Você sabe qual é a precisão de um polígrafo, sendo o cara que está entrevistando um bom profissional? 97% de precisão. Todos os policiais aqui, há quase um a dois anos, eles são obrigados a passar pelo polígrafo. É aceito na corte aqui, americana. É muito séria a detecção da mentira aqui. Não, que legal. Legal você falar isso. E outra, chancelar isso. Eu fiquei muito lisonjeado quando você entrou em contato e falou, pô, Ricardo, eu te assisto. E eu falei, Jesus amado. Eu quase caí para trás. Entendeu? Eu falei assim, como assim? O Wanderson me assiste? Não, eu te assisto. E aí, você sabe que isso é um lavar de almas, Wanderson? Porque, assim, ser assistido por você, e como você disse, o que você faz nos vídeos, eu aplico na prática, para mim, isso é a redenção. Você entendeu? É saber que eu estou indo no caminho do certo. Um caminho que você abriu. Essa que é a verdade. Você abriu. Você começou com isso. Não, tem bastante pessoas por aí. Tem muitos aí no Brasil também. Sim, sim. Sim, mas eu estou dizendo assim, cara, há muitos anos, entendeu? E são 4 mil trabalhos já executados. Então, muitas vezes, as pessoas ficam muito presas no científico e esquecem que o trabalho, o trabalho em campo tem valor. Ou seja, está aqui. Tem uma parte aqui no livro que você fala uma coisa muito legal. Você falou assim, olha, eu tirei muita coisa das minhas mais de 200 entrevistas que eu cataloguei. Eu cataloguei e tirei ali. Aí você mesmo disse, nossa, mas foi um crivo científico? Foi uma base com protocolo? Não, mas funciona. Eu estou aplicando, estou solucionando os casos. São mais de 8 mil casos. Inclusive, como você disse, aceito por grandes empresas, aceita pela corte, aceita por vários decisores, como eu disse. São decisores, cara. Decisores de vida. Decisores de empresa, de destino de empresa. De mandar uma pessoa embora ou não. Eu gostei do caso também. Vamos puxar para o... E eu já fui convidado também para uma situação muito parecida com a sua. Obviamente, você deve ter sido muito mais. Mas me conta da Vinícola. Você lembra da história da Vinícola? Da Vinícola. Essa foi interessante. Não, é muito legal. Por quê? O lance da alucinação, né? Porque, hum, peraí, peguei, mas eu quero que você conte aí. Conte a história da Vinícola. A Vinícola, ela foi um caso que o cara estava comprando, né? Uma Vinícola, isso aí, no sul do país. E existia a possibilidade de ser, se era boa ou não. Se ela estava produtiva aquilo ali. Em princípio, ela estava, era para ser. E aí, eu fui contratado para identificar se o investimento... Acontece bastante isso. Hoje, mais ainda, para fazer compras. Olha, acabei de saber. A minha secretária, fazendo uma mudança rapidinha ali. O primo estava comprando um carro pela internet. E estava tudo certo e tudo. Fez o pagamento da metade do negócio. E era fraude. Está acontecendo muita fraude. Muito. Então, as pessoas precisam de profissionais que ajudam exatamente. Se você vai fazer um investimento, coloca um valorzinho antes de fazer esse investimento. E essa história é isso. O empresário falou assim, eu vou investir tantos milhões em cima daqui. Eu vou contratar alguém para saber se o que eu vou comprar, ele realmente é. E eu fui conversar com aquele que estava vendendo. E aí, nós ficamos conversando, ele me falando. E eu fui simplesmente analisando todas as expressões dele. Ele foi se deixando porque eu estava ali, não com uma forma de o interrogador, fazendo um interrogatório com ele. Não, eu estava ali como um cara bacana para conversar. E a pessoa, ela vai. Ela fala a verdade para você, mesmo mentindo. Basta você olhar para os pontos corretos. Você ter o conhecimento dos seus cursos. A pessoa vai te levar à verdade. Você não ouve porque ou não quer ou porque não tem o conhecimento. Mas, instintivamente, uma mãe já tem um detector de mentira para os seus filhos. Assim, ó. Ago sadérrimo. A esposa com o marido. A esposa com o marido. Só pelo barulho da chave. Quando ele abre a porta, ela olha e fala assim, Eu não sei o que você fez. Mas você merece apanhar. Poxa, mulherada. Só pelo barulho da chave, ela já sabe, meu amigo. É aquela brincadeira. Eu estou te batendo. Eu não sei porque eu estou te batendo, mas você sabe porque ele está apanhando. Quando eu fui conversar com ele, eu percebia que ele dava, assim, pontos de falhas da verdade. Inclusive, na forma que eu detectei que ele falou que não tinha um irmão. E depois eu descobri que ele tinha esse irmão. Mas a mentira dele, eu sabia que ele estava falando aquilo com uma raiva. Que ele tinha brigado com o irmão. Então, nós, nas análises, nós devemos ser muito criteriosos. Como você colocou muito bem, no caso da Nubia. E as pessoas, ah, só porque a pessoa passa a mão na boca e está mentindo. Não, você tem que analisar o contexto. É isso que você ensina. E ali, eu percebi vários desses pontos. O que eu pude direcionar ao investidor para fazer a compra ou não em cima daquilo. É, e no caso, e foi legal porque, assim, o cara estava assim, cara, está muito perfeito. Está muito perfeito. E aí, ele chamou o técnico. E aí, o técnico falou, olha, está tudo bem. O terroir aí está tudo bem. A terra ali está tudo bacana, tudo legal. Aí, ele falou, porra, mas o técnico é amigo do vendedor. Depois, o cara descobriu. Aí, ele falou, meu Deus, se eles estiverem acomunados, tal, não sei o quê. Aí, você fez a anamnese, fez aquela conversa inicial, que eu sempre falo. Você sabe que no meu curso, ô Wanderson, que, inclusive, você está dentro dele. É uma honra você estar participando, olhando ali. Você não sabe entender nada daquilo ali. Não, sempre aprende. Sempre aprende. Mas, eu tenho uma honra você estar dentro do curso, da formação psicomportamental. E eu falo muito do rapor. Eu falo exatamente... Anderson, Wanderson, ainda bem que eu troquei o seu nome. Se não fosse assim, não ia ser Ricardo Ventura. Você viu que eu te chamei de Anderson agora. Você sabe que você é folclórico já, né? Eu chamei o Danilo de Murilo, lá no De Noite. Para você ter uma ideia, né? Eu não sei de onde veio. Como você disse aqui no livro, é trabalho. De fato, é trabalho, é experiência. E eu percebi muito que, para você tirar a mentira, você primeiro precisa tirar a verdade. Então, não adianta você ser um inquisidor. Não adianta você ser o cara do interrogatório. O cara que vai estar ali com a lupa. Você precisa entrar em rapor. Você precisa conquistar essa pessoa. E, em todos os casos que você me fala, você conquista, você chega... Acuidade sensorial, que é uma coisa que você acabou de falar. Você precisa prestar atenção nos pontos que devem ser prestados atenção. E isso é muito importante. E aí, no final desse vinhedo aí, tudo estava casando para que fosse legal. Aí, quando o cara... Você fala assim, e o seu irmão? Não, não tenho irmão. E aí você falou, opa, será que existe alguma mentira aqui? E aí, depois, o cara foi se abrindo e percebeu-se que, na realidade, era uma rusga, era uma briga que ele tinha com o irmão, especificamente. Ou seja, ele mente, mas não por causa da fazenda lá, do vinhedo. Ele mente não por causa da situação ali explícita, mas por uma situação implícita. Isso é um dos pontos mais difíceis. Você tem que saber que a pessoa está mentindo e qual a razão da mentira. A razão da mentira é mais importante que a própria mentira. Putz, cara... Você quer ver um ponto? Olha, eu já entrevistei vários pedófilos. E não tem coisa mais, assim, ruim você ter que fazer este aprocho e não se mostrar acima dele. Ou que você tem asco dele. É um dos trabalhos mais difíceis. Tem porque você vê ele depois contando coisas que ele faz com a criança. Se você fizer qualquer expressão facial errada, você corta totalmente o caminho da descoberta, da confissão. Então, ele é muito importante. E a gente tem que colocar exatamente na mesma posição. Aí você vai extrair a verdade. Caso contrário, você só vai extrair de outra forma. Que é a mentira. Vamos, Anderson. Você viu que eu tive um orgasmo aqui agora, né? Porque eu falo do IEP, cara. E você acabou de falar do IEP. Cara, é tipo assim... Você não tem ideia o quanto que eu estou feliz de ter conhecido você pessoalmente. Porque é tipo assim... É a validação daquilo que eu acredito. O IEP nada mais do que você acabou de falar. Eu comecei a perceber que não adianta só você identificar a mentira. Você tem que entender a mentira. Para depois se posicionar. Ou seja, IEP. Identifique a mentira. Mas entenda essa mentira. A identificação pela identificação não vale nada. Poderia esse seu cliente não ter comprado esse vinhedo, não ter ficado feliz, não ter ficado satisfeito. Ah, mas tem uma mentira aqui. Ah, o cara mentiu. Mas por que ele mentiu? Entenda a mentira para depois se posicionar. Muitas pessoas me perguntavam assim... Pô, você com um DT, você deve perguntar também para você a mesma coisa. Conviver com você deve ser horrível. Porque você pega a mentira. Não tem pessoas melhores no mundo para você conviver àquele que entende a mentira. A gente mais aceita a mentira do que qualquer outra pessoa. Porque não é a mentira. É a razão dela. Qual o objetivo dela. Porque assim, gente, ninguém vai ficar sem mentir. Se alguém falar que não mente, está mentindo. É isso que eu estou mentindo. Então, a razão, a motivação da mentira é o que importa. O resto é só o caminho para eu achar. Ó, perguntaram. Se vocês mentem por todo dia, se você não tiver mentira, você fica um cara mais insuportável do mundo. E se você não aceitar a mentira, também você fica a pessoa mais insuportável do mundo. Mas é como você falou. Qual é a intenção dessa mentira, né, Wanderson? Exatamente. Tem pessoas que, realmente, olha, onde você estava? Ah, eu estava ali. Ela mentiu porque ela estava no banheiro. Ela não queria falar que ela ia ficar no banheiro. É, tem gente que tem vergonha, né, de falar. Tem vergonha. Aí, eu falo aqui, sabe o que eu falo? Estou passando fax. Quando tinha o fax, era o fax. Só que não deixou terminar a frase. Eu estou passando fax para o Tietê. Estou mandando bosta para o Tietê. Estou passando fax para o Tietê. Mas, assim, a gente tem que entender isso. As pessoas, todos nós mentimos. Por diferentes razões. Mas é a razão o ponto principal que você tem que entender. Qual é essa razão? Por esse motivo. Você vai... Muitos netos não mentem para a avó que alguém faleceu. Você vai condenar essa mentira? Tem pessoas que falam, não, tem que se falar a verdade. Tudo bem, é uma escolha ali. É uma opção. E a hora também, né? É uma hora que você não quer magoar. Muita gente ouve, né? A sua própria... A esposa chega. Você acha que eu estou gorda? Se você for falar a verdade, você ama a pessoa, você sabe que vai magoar. Então, você acaba fazendo, usando deste meio. Ah, mas, poxa, tem que se falar a verdade. Tem que se falar a verdade sempre? É isso? Tem que sempre? O objetivo não é a felicidade? É. Agora, eu quero mentir porque eu quero pegar a sua grana? Eu quero mentir porque eu quero tirar o seu trabalho? Eu quero mentir porque eu quero te enganar? Aí, a razão da mentira que é o que importa. Exatamente. Exatamente. Mas, como você disse, Vanderson, tipo, será que vale a pena? Tipo, poxa, seu filho treinou ali o semestre inteiro para um campeonato. Aí, ele joga mal para caramba. Aí, ele vem aí, pai, como é que eu joguei isso? Ah, foi bem. Está melhorando. Está indo bem e tal. Poxa, vai chegar e jogar o moleque para baixo, né? Como aquele... Foi até no... Acho que é em busca da felicidade, alguma coisa assim, que o menino está jogando basquete, né? Do Will Smith, não é isso? Aí, ele fala assim, você nunca vai ser um jogador de basquete, molequinho. Aí, depois, ele cai em si e fala assim, ó, nunca deixe ninguém falar que você não pode ser nada. Então, cara, ele vai falar a verdade para o moleque? Tipo, cara, você nunca vai ser um jogador de basquete. Por causa da altura, da habilidade. Mas, precisa falar isso? Ou, a sua esposa está num regime violento ali, está há três meses fazendo um regime e ela emagreceu duas gramas porque cortou o cabelo. Aí, ela chega para você e fala assim, aí... Aí, você vai falar, cara, não foi nada. Tipo, muitas vezes a mentira, ela anima a tropa. Ela anima o campeonato. Ela anima o time. Ela anima aquele grupo de pessoas a fazer coisas impossíveis até. Porque quando a pessoa acredita em você, ainda mais se você pôr um referencial, então é como você disse, não existe um mundo sem mentira. Agora, tem aquela mentira, tanto é que as pessoas estavam até dizendo aqui, né? A mentira pode ser um grande pedido de socorro, como eu costumo falar. Às vezes, a sua filha está sofrendo bullying e ela fala, não, está tudo bem, está legal. Opa, o seu vovozinho está sofrendo maus-tratos. E aí, de repente, ele... Ah, não, está tudo bem. A cuidadora é legal. Porque ele está com vergonha, ele tem medo. Ele já se sente um estouro, um peso. E ainda vai reclamar daquela mulher que limpa a bunda dele. Você entendeu? E ele fica com vergonha, né? E às vezes é um pedido de socorro, né? E, veja, e o treinamento que você coloca e apresenta para todos aí, as pessoas precisam entender que não só a necessidade de detecção da mentira, mas sim do comportamento humano, do próximo de vocês. Pais precisam entender melhor sobre seus filhos hoje o comportamento que está acontecendo com a geração de teenagers, de adolescentes, nível mundial. O nível de suicídio duplicou em cima disso. A necessidade de você ter esse armamento para que você possa ajudar não só apenas da detecção da mentira, mas também do comportamento ali. Eu acho que está muito importante a família. A família, sem essa ferramenta, ela pode perder entes queridos, perde grandes partes de negócios, caem fraudes, inúmeras fraudes. Quando a pessoa tem essa técnica, eu falo para você que ela está muito mais atenta às coisas ao seu redor do que posso imaginar que é um simples detecção de mentira. É uma questão de sobrevivência na nossa sociedade. E cada vez mais, né, Wanderson? É como você falou, mais uma vez, não é para ficar apontando o dedo. É uma proteção, primeiro, de você entender onde você está entrando. Sócio, relacionamento amoroso, oportunidades, entrevistas, enfim. Primeiro para você se proteger e depois para os seus. É como você mesmo disse. A gente está entrando numa era onde as pessoas só estão aqui. Eu falo muito disso, as pessoas estão deixando de perceber o outro, perceber a fisionomia, o olhar, a pupila, o ruborizar. Às vezes as pessoas estão entrando em depressão e estão em ritmo de suicídio e ninguém está notando. E existe uma quebra de padrão, existe uma quebra comportamental. Então vamos descobrir a mentira por conta que é uma pessoa entrando em depressão, uma pessoa entrando para o mundo das drogas, porque vai mudar o comportamento. Você quer ver, está acontecendo muito comigo, mas muito mesmo. Eu fiz uma live com um psiquiatra exatamente nesse ponto. Que é assim, um monte de pessoas me ligam e falam, olha, eu estou sendo invadido, meu aparelho está sendo invadido. E aí eu falo, então, tá bom, então eu fecho o horário, vou até o local, americano bastante, do Brasil também. E aí quando eu chego, como é que está sendo a invasão? Aí eu tenho certeza, meu ex-marido, ele contratou um hacker, ele está invadindo pela eletricidade, pelo cabo e está entrando. Outra me falou, olha, eu fui filmado, quando? Eu sei, ele estava ali, ó, fechado, desligado, mas eu sei que eu fui filmado andando nu aqui. Veja, como é que eu... Você deu um nome para isso. Novofobia, novofobia, se eu não me engano. Delírio persecutório digital. Olha, digital, exatamente. Isso está acontecendo, Ricardo, mas assim, como se fosse uma epidemia. Porque a tecnologia, ela causa esse mistério. Como é que o hacker invade? Eu consigo ensinar em 15 minutos aqui, todo mundo fazia invasões em vários sistemas. Isso aí, provavelmente, você colocar algum string, alguma coisa. A invasão é como se fosse um mágico. E esse caso eu peguei, eu tenho que daí usar da tecnologia e mostrar para a pessoa que aquilo não existe, que aquela invasão não tem. Por exemplo, você chega o comunicado dizendo aqui, ó, a minha conexão, a minha ligação está agora via VoIP. Está aparecendo. E é uma notificação do próprio sistema. Entendi. Olha, o WhatsApp está fazendo um barulho esquisito quando toca. Foi uma alteração, uma atualização que o WhatsApp fez. E aí começou a mudar o som. Nossa, aquilo deu... Eu recebi umas 300 ligações. Alguém perguntou, ó, meu WhatsApp está sendo grampeado. Por quê? Olha o barulho, escuta. Houve uma atualização, mudou o barulho mesmo. É normal. Então, as pessoas estão com essa paranoia digital. Paranoia. E a gente precisa tomar muito cuidado entre o que a gente está hackeado realmente e o que a gente entra nessa neura aí. Isso é... Não, é como eu disse, né? Primeiro que a gente precisa entender que o mundo mudou, né? Que as coisas estão numa velocidade incrível e a gente está muito ligado nesse black mirror aqui, né? Nessa tela e acreditando que toda a verdade vem dessa tela. E a gente está deixando de ver a verdade para as coisas mais próximas. Família, amigos, negócios. As pessoas estão perdendo essa capacidade humana, que foi a grande capacidade que fez a gente chegar até aqui. Ou seja, a linguagem silenciosa. Por milhões e milhões de anos, o ser humano, ele não proferia uma única palavra e ele conseguia entender tudo. Ele sabia quem eram os amigos, quem eram os inimigos, aquele que ele conseguia flertar, arrumar ali uma relação sexual, prolongar a sua espécie, passar o conhecimento daquela geração para a próxima geração, enquanto caçar, enquanto fazer uma fogueira, enquanto tirar a pele de um animal, sem proferir uma única palavra. A palavra surgiu milênios depois. E a gente está perdendo essa capacidade, jogando tudo, sabe para quê? Para o Waze, para os apps, para o iFood. As pessoas não perceberam, mas a inteligência artificial está tomando conta da vida das pessoas. Ela diz o que você vai assistir, o que você vai consumir, o caminho que você vai tomar, como você vai comprar. E as pessoas não percebem, né? E a gente está deixando... E quanto isso, quanto mais a tecnologia toma decisões por você, menos você vai ter a capacidade de entender o ser humano que está do teu lado. E é como disse o Wanderson, é de suma importância aprender a fazer isso. A níveis simples, a níveis médios e a níveis profissionais. Então tem empresas que deveriam ter isso como uma... E Anderson, ô Wanderson, eu não sei se você está sabendo, mas eu tive duas grandes conquistas nessas últimas semanas. E é óbvio que eu quero compartilhar isso, que acho que isso vai valorizar ainda mais todas as pessoas. Isso não valoriza só a mim. Tem gente que está, sabe, achando que é uma disputa, mas isso vai valorizar a todas as pessoas. Que é o quê? Linguagem silenciosa sendo usada na academia, cara. Ou seja, a Academia de Medicina, de Psiquiatria, de Psicologia, junto com o CPEA, está fazendo estudos científicos e mostrando o quanto é importante a detecção da mentira na anamnese. Ou seja, dentro do consultório, psiquiatra, psicólogo e medicinal. Olha que legal. Muito importante. Muito importante. E a gente conseguiu agora também. A gente foi sondado por faculdades e a gente já está no processo, já está finalizando o processo de uma pós-graduação. Caramba, muito parabéns, parabéns. É uma conquista. Você sabia que na existência da nossa espécie, da nossa sociedade, nunca existiu tantas vítimas sofredoras de fraudes em um curto espaço de tempo. E você sabe por quê isso? Porque nós perdemos todas essas sensibilidades. E aí, quando a gente colocou só aqui, nós ficamos capengas, mancos da capacidade de detectar que a gente estava em perigo. As nossas crianças, mais ainda por não ter experiência. Então, a nossa sociedade está sofrendo essa pandemia de paranoia, de fraudes e tudo, porque nós acabamos perdendo um dos nossos sensores ambientais, sociais, que eram mais importantes, que era a aproximação, que era a expressão corporal, a expressão facial. Agora eu coloco uma fotinha no meu Instagram, coloco o meu nome, que essa foto não sou eu. Cara, eu tinha um médico. A semana passada, um médico me contou que ele estava conversando com uma menina. E aí, ele estava fazendo sexo virtual, mandou o vídeo dele, e aí o cara já falou, olha, eu sou um vigarista aqui, eu tenho áudio aqui, e eu sou um golpista. Se você não me depositar 5 mil reais agora, essa imagem vai tudo para a internet, seus clientes, seus clientes. Os clientes, é. Caraca! Quer dizer, o cara se passando ali para uma menininha, uhul, uhul, aí o cara mandou lá o menino ali, oi, balançando para lá e para cá, e aí o cara falou, legal, gravei. Agora é o seguinte, eu sei que você é o doutor Wanderson, e estou contando a lista aqui, da sua mulher, seu filho, seus clientes, tudo aqui, vou jogar lá no seu LinkedIn. O cara me ligou desesperado, eu ia te fazer. Exatamente. Isso tem um monte, gente, um monte. Mas como é que o cara sabia tudo sobre ele? Simples, ele passou o WhatsApp, se você me dar o número de telefone, eu consigo saber o seu endereço, o CPF, tudo em questão de 15 segundos. Quando você está dando o seu celular, o seu WhatsApp para alguém, você está dando a sua vida inteira, você está dando o nome da sua família, você está dando o seu endereço, o seu e-mail, os seus outros telefones, os seus bens, de caso, você está dando a sua vida. Então, isso é um perigo, Deixa eu contar um segredo para a galera. Estou eu lá, no final de semana, tranquilo, de repente eu recebo no meu WhatsApp particular, uma mensagem. Olha, o Wanderson quer mandar um livro para você. Eu falei, como assim essa pessoa chegou nesse meu número? Ou seja, esse homem já hackeou minha vida. Ele já hackeou minha vida para ver se valia a pena ou não, se aproximar do maluco de barba. Mas eu achei o máximo isso aí. Eu falei, caraca, como é que esse cara chegou no meu número particular? Não, é a coisa... Eita! Não, você tem, os ferramentais que tem hoje, para que você tenha uma ideia, aqui eu vou mostrar a técnica aqui. Olha o que você vai mostrar, hein, Wanderson. Não, vai ser fácil aqui, tranquilo. Aqui é a minha tela, tá? Tô vendo. Tá bom? Tá bom. Eu só busco aqui, vamos falar, um Instagram. Eu vou colocar o meu, tá vendo direitinho aí? Eu vou colocar o meu nome, só para mostrar. É um perfil de Instagram. E eu peço para ele procurar todas as relações que tem ele. E aí, ele sai procurando... Tudo. Tudo que tem as relações. Ele acha o meu rosto, ele vai achar em outras redes sociais também. Isso é uma... Isso é um programa que você tem? É, é um software de investigação, de rastreamento. Ah, eu coloquei errado aqui. É certo. Mas enfim, colocou, vai buscar. Vai buscar tudo. Você tem uma ideia? Ele vai pegar todas as minhas relações. Ela achou a minha foto já? Aí ele vai pegar, com esse mesmo rosto, qualquer outro Twitter, LinkedIn, Facebook. ele vai... Olha lá, ele está procurando. Ele vai pegar todas as minhas relações. Eu estou vendo, está trazendo várias janelinhas aí. Jesus amado, está reempreendido? Não põe Ricardo Ventura aí não, porque senão vai aparecer foto minha do meu passado. O meu passado me condena, hein? Ele vai pegar também, ele vai me achar com o meu rosto, reconhecimento facial, outras redes sociais. Não nessa foto específica, o meu rosto mesmo. Ele vai pegar, por exemplo, o meu Facebook, pega tudo ali. E aí eu consigo colocar a relação. Por exemplo, eu quero fazer, quem são os amigos que tem em comum entre o Ricardo e o Vanderson? Quantos likes esse amigo deu? Eu fiz uma perícia técnica em que um empresário, na Vama, ele estava sendo processado por 100 milhões de reais, porque ele estava, na época da eleição, que ele estava forçando seus empregados a votar em determinado político. E aí o Ministério Público do Trabalho entrou em uma ação com 100 milhões. Aí ele contratou, eu fiz a perícia e os promotores públicos tinham um bias, tinham um viés político. Eu provei através dos likes das redes sociais deles que eles defendiam o outro lado por isso que eles montaram aquela ação. Entendi, entendi. E a ação foi adorada. Pois é, é isso aí. Isso que é legal, o quanto que eu detectar, o buscar, isso tem validação, como eu disse, em vários aspectos, tanto, como você disse, uma relação comercial, pessoal, como na empresa, como você sair de fraudes, distorção, e chegando até no mundo judicial. Isso é fantástico. Wanderson, você tem mais alguma coisa a dizer que estamos chegando ao fim? Não, nós falamos tudo ali, já falei, mostramos tudo aí, eu estou a tirar as dúvidas, aí estou à disposição. Legal, show de bola. Um prazer. E eu não vou deixar, eu quero uma nota do mestre aí, é óbvio que eu não vou deixar você ir embora, sem falar um pouquinho aí, o que que você realmente acha aí de Ricardo Ventura? É um maluco ou tem fundamento? Ricardo, eu já falei isso pra você, não estou falando só isso, aqui não. Eu acho que você e algumas pessoas como a Dani também, vocês estão fazendo hoje a diferença na nossa sociedade. E a diferença de colocar o que é justo e o que é o verdadeiro. Independente de lados, eu nunca vi você lutando por um lado ou por outro, exceto pelo lado da verdade. E você está fazendo da melhor forma possível, que é educando. eu sempre falo nos meus vídeos, a melhor segurança no mundo digital se chama informação conhecimento. E quando, cara, você está passando conhecimento, não tem, assim, coisa melhor. Nós pais fazendo para os nossos filhos, a gente paga os estudos deles. O profissional mais bem pago e mais reconhecido no Japão, quem é? é o professor. Entendeu? Então, isso que você está fazendo, apesar da nossa sociedade eu ver de longe, eu estou vendo que ela está doente, mas isso é o remédio para a nossa sociedade. E eu te dou os parabéns por isso. Obrigado, e eu creio nisso, eu creio nisso. Como eu falo, eu quero popularizar, democratizar a linguagem silenciosa, porque ela pode ir para a academia, ela pode ser um centro de pesquisa, ela pode ajudar, como eu disse, médicos, psiquiatras, laudos psicológicos, pode ajudar no mundo das vendas, como você mesmo disse, entender se você está entrando numa roubada ou não, mas pode ajudar aquela mãe, pode ajudar aquela mãe que muitas vezes está com um problema ali de entender o que está acontecendo às vezes com a filha dela, entender o que está acontecendo às vezes com o marido, com o vovozinho, com a vovozinha, com a irmã, com o amigo do trabalho, com ela mesmo, muitas mães, cara, eu nunca imaginei que isso acontecesse, Anderson, muitas mães de autistas dizendo, Ricardo, estou conseguindo entender a linguagem silenciosa do meu filho, que é um autista, depende do grau, ele tem muita dificuldade de se expressar, teve uma mãe, eu até coloquei isso na jornada, dizendo assim, Ricardo, por conta da linguagem silenciosa, hoje eu consegui entender o meu filho dizendo eu te amo, do jeitinho dele. Caramba, isso é lindo, isso já valeu, valeu, já valeu tudo, valeu tudo, outra, uma mãe dizendo assim, meu filho, somos pais separados e eu achava que meu filho me odiava e eu consegui através da linguagem silenciosa perceber o quanto que ele me ama, porque ele não diz com palavras, mas com olhar, com gestos. Olha que impressionante isso. E aí fica mais fácil a comunicação, né? Muito mais fácil. Porque você olhar para a pessoa e achar que a pessoa te odeia, porque você está lendo errado, depois você descobrir que ela, na verdade, tinha mães, ela não está conseguindo passar daquela linguagem, você vai se abrir, você vai ficar melhor, você vai chegar melhor e vai facilitar tudo. Então, mais uma vez, Wanderson, eu agradeço muito, como eu disse, você é o mestre, você tem décadas de carreira, eu estou só brincando, iniciando com isso, você é o grande mestre e eu fico muito feliz de você humildemente vir fazer essa live. De verdade, não estou rasgando cedo, você sabe disso, que muitas vezes os mestres viram as costas para quem está ali e está começando e você humildemente veio me ofertar, inclusive, o seu conhecimento, o seu trabalho. Você é aluno do Wanderson, ele vai me ensinar um monte de coisa, segura, malandro, eu vou ser aluno particular de Wanderson, segura essa. Vamos trocar conhecimento, a gente vai trocar. Vou sentar na cadeirinha e vou aprender que vocês vão vir, segura agora. E Wanderson, realmente, você tem uma humildade enorme, o seu coração de ajudar, a importância que você tem, a preocupação que você tem com o Brasil, mesmo morando nos Estados Unidos, o quanto você quer proteger essa nação, o quanto você quer proteger a sociedade. A gente já trocou várias conversas aqui e eu sei o quanto que esse cara quer proteger a família, a sociedade brasileira desses ataques malucos que a gente está tendo. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. e se você não se inscreveu ainda na jornada do Não Minta Pra Mim, uma semana inteira de curso gratuito online para o mundo inteiro, ao vivo, ou seja, você interage comigo. nãomintapramim.com.br se inscreva lá que a gente avisa. Fala, Wanderson. Eu vou estar lá. Eu vou estar. Eita! Não só vai estar lá como você vai ter alguma participação, com certeza. Então, na próxima jornada, já confisquei o cara, nem convidei, eu confisquei. Vai ter participação do Wanderson Castilho. Beleza? Gente, show de bola? Obrigado. Até mais, pessoal! Até mais! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!